Perdoa! Eu te solto, não te prendo Eu te livro, faço o que é preciso Eu não posso, eu não quero Te obrigar a me querer Na tua vida Desenganos me acontecem Desenganos vão desaparecer Eu não posso, não, não vou forçar a barra pra você Gostar de mim Quem sabe amanhã, talvez, quem sabe Quem sabe, o tempo coloca tudo no seu lugar Se vou te esperar ou não, quem sabe Quem sabe, aquilo que tem que ser, será Quem sabe amanhã, talvez, quem sabe Quem sabe, o tempo coloca tudo no seu lugar Se vou te esperar ou não, quem sabe Quem sabe, quem sabe É o Bruno França de Dombaté Fazendo um papodinho diferente Aquilo que tem que ser, será Eu te solto, não te prendo Eu te livro, faço o que é preciso Eu não posso, eu não quero Te obrigar a me querer Na tua vida Desenganos vem, acontecem Desenganos vão desaparecer Eu não posso, eu não vou forçar a barra pra você Gostar de mim Quem sabe amanhã, talvez, quem sabe Quem sabe, o tempo coloca tudo no seu lugar Se vou te esperar ou não, quem sabe Quem sabe, aquilo que tem que ser, será Quem sabe amanhã, talvez, quem sabe Quem sabe, o tempo coloca tudo no seu lugar Se vou te esperar ou não, quem sabe Quem sabe É o Bruno França de Dombaté Fazendo um papodinho diferente Gostarino O seu sentimma falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade falar Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca, eu penso que é você Mas vejo que é engano E eu não quero atender É o Bruno França de Dombaté Fazendo ser tanejo diferente O que será que está fazendo agora? Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Cai a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa e parei no bar É o Bruno França de Taubaté Fazendo ser tanejo diferente O que será que está fazendo agora? O que será que está fazendo agora? Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Música Bota telefone e toca, eu penso que é você Mas vejo que é engano e eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Cai a madrugada e eu não consigo dormir Cai a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa e parei em casa e parei no bar E a som desce mais um mar e que esse modão eu vou me acapar Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas no outro lado da saudade a vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final Lembra você que agora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Não era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só o bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Não era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só o bagaço É o Bruno Ferreira que dá uma pega É difícil ser solteiro forçado Ai meu coração Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final Lembra você E agora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Não era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só o bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Não era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só o bagaço Eu tô na bagaceira mas tô só o bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só o bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Não era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só o bagaço Eu tô na bagaceira mas tô só o bagaço Eu tô na bagaceira mas tô só o bagaço Eu tô na bagaceira mas tô só o bagagem Então eu tô na bagaceira mas tô só o bagagem